O livro Luzes do Medo O relato de um repórter que esteve presente na Operação Prato A maior missão militar secreta já realizada para pesquisar ufos De autoria do jornalista Carlos Mendes Será lançado no próximo dia 15 de março em Curitiba Durante o 24º Congresso Brasileiro de Ufologia Posteriormente, ele será lançado em Belém e em outras cidades O livro, como diz o autor na apresentação Não é uma obra de ficção E qualquer coincidência com a realidade é mera semelhança Seus personagens são pessoas de carne e osso Medo e coragem Certezas, dúvidas, crença e ceticismo Cada um deles dentro da história na qual é protagonista Tem uma experiência inesquecível a relatar O preconceito que encarou O isolamento que sofreu Até o rótulo de loucura Pessoas dos mais diferentes estratos social Econômico, político, cultural, religioso ou científico Transitam pelas páginas da obra na condição de vítimas das luzes Testemunhas do fenômeno Militares que o investigaram Estudiosos de diversos campos de pesquisa e pensamento Policiais, médicos, jornalistas Há também reportagens Cobertura da imprensa da época Pressões e censura contra jornais Até mesmo a descoberta de suposto agente estrangeiro Infiltrado para roubar fotos autênticas de quem flagrou e filmou luzes e naves de perto Para completar revelações guardadas há mais de 40 anos E que agora vem à tona com força capaz de provocar polêmicas e teorias conspiratórias O repórter nada mais é do que um contador de histórias Ele captura os fatos, ouve as fontes, suas versões e constrói o estilo da narrativa Nas páginas desta obra Entretanto, quem conta as histórias é quem as viveu Intensa ou superficialmente, de forma nua e crua Sem retoques, enfeites Quem fala é gente simples De comunidades ribeirinhas Zona rural Povoados da floresta Aglomerados urbanos Atores involuntários de um enredo único no mundo Ao mesmo tempo, fantástico e aterrador No encaixe das histórias Chama a atenção e impressiona a coincidência dos relatos Entre pessoas atacadas pelas luzes Que moravam até 300 quilômetros de distância uma das outras Elas não se conheciam Jamais se viram ou frequentaram os mesmos lugares Em alguns casos, os relatos mudam apenas nas formas, cores e tamanho das luzes Supostos seres que conduziam os aparelhos Além dos locais atingidos Seios e pescoço nas mulheres A grande pergunta sobre o que queriam e por que agiam daquela forma Os autores das incursões insólitas Se eram naves de outros mundos Ou experiências científicas das grandes potências terráqueas Disparando raios luminosos sobre as pessoas Sugando-lhes o sangue Deixando-as fracas e anêmicas É também buscar respostas das forças armadas do Brasil Sobre os verdadeiros segredos da Operação Prato De repente, posso morrer E aí, a história se acaba? Declarou o coronel Uirange Holanda Lima Na histórica entrevista à revista UFO Em 1997 Ele afirmou que o trabalho dos militares Provavelmente, além do Pará, no Baranhão Entre 1977 e 1978 Resultou em cerca de 2 mil páginas Mais de 500 fotografias E 16 horas de filmagens Na antiga bitola super-herói O que foi divulgado até hoje Alcança 10% do que foi apurado E transformado em relatórios E menos de 20% de fotografias feitas pelos militares Incluindo as mais de 200 confiscadas pela aeronáutica em Belém Do repórter fotográfico José Ribamar dos Prazeres O Riba, do jornal O Estado do Pará Para aguçar ainda mais a curiosidade de todos Nenhuma filmagem das 16 horas de película foi liberada Onde está esse importante material? Ainda se encontra no Brasil? Nossas Forças Armadas Que estão entre as mais avançadas do mundo Na liberação de documentos sobre avistamentos de UFOs Desde só anos 50? Precisa trazer a público o que parece ainda guardado a sete chaves Em seus arquivos secretos É hora de abri-los e revelá-los ao país Por isso não deixe de ler Luzes do medo Que brevemente estará sendo lançado em Belém Parabéns Carlos Mendes E um forte abraço de seu amigo T.O. Tassiano